Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição? Na verdade, hoje mais será um bate-papo e eu gostaria muito da interação de vocês. Na lição jovem de quarta-feira tem várias perguntas, mas eu gostaria que vocês me respondessem aqui nos comentários abaixo, duas, a primeira e a segunda. A primeira fala o seguinte, de que forma a sociedade contemporânea despreza a pureza sexual e ao mesmo tempo alimenta o amor pelo dinheiro? Nós percebemos que antigamente a sexualidade era tratada muito de uma forma retraída, as pessoas tinham até vergonha de tocar no assunto, mas hoje em dia está tudo liberado. Querido, querida, precisamos lembrar que Deus não ficou moderninho. Sim, segundo a Bíblia, precisamos nos guardar para o casamento, qualquer prática sexual fora do casamento é reprovado por Deus. Ah, você pode falar, mas eu nem sabia disso. Então, a partir de agora, se você não é casado, não é casada, pare com essa prática, se guarde para o seu casamento, peça perdão a Deus e Ele lhe purificará. Deus continua o mesmo hoje e sempre. Eu sei que os jovens são zoados quando falam na escola que são virgens, mas não se preocupem com isso, lembrem-se apenas de Deus. Nós não negociamos princípios, precisamos sempre lembrar disso. A sociedade atual também valoriza muito o dinheiro. Ah, quer dizer que é errado ter dinheiro? Lógico que não, de modo algum. O dinheiro desonesto, sim, e o amor ao dinheiro também é a raiz de todos os males. Precisamos ir em busca dos nossos sonhos e para que grande parte deles sejam realizados, realmente é necessário o dinheiro. Mas Ele não deve ser o nosso Senhor e sim o nosso servo. Deus sempre precisa ser colocado em primeiro lugar em nossa vida. Agora, fale para mim o que você acha desses dois assuntos, sexualidade e dinheiro. Quero ler o seu comentário aqui abaixo. E a segunda pergunta fala o seguinte. Como você pode fortalecer ou melhorar o relacionamento entre membros e líderes em sua congregação, bem como os líderes em geral? Um outro tema que foi distorcido completamente foi a visão do líder. Nós já crescemos muitas vezes com pais que não sabem liderar uma casa. Os filhos fazem o que querem, mexem no celular quando bem entender, gritam, batem no rosto dos pais. E assim, essas crianças crescem sem valorizar o líder. Quem chega na escola, desrespeita o professor e assim nós estamos sofrendo com uma sociedade atual que não respeita os líderes. Na minha opinião, para que isso mude, os pais precisam se posicionar como líderes em seu lar. E assim, essas crianças crescerão sabendo que precisam respeitar os líderes. Mas se não tivemos essa base, precisamos olhar para os líderes com um olhar de respeito, assim como Paulo nos aconselhou. Não é que iremos acatar tudo o que eles falarem, somente aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Além disso, sempre precisamos ter em mente que o nosso maior líder é Deus. Se tudo isso estiver bem esclarecido em nossa mente, teremos um relacionamento de respeito e também de amizade entre líderes e liderados. Deixe logo abaixo também a sua opinião sobre essa pergunta. Eu vou ler cada um e ficarei feliz em saber que você está interagindo comigo. Que hoje possamos decidir que iremos seguir a palavra de Deus do começo ao fim. Não importa o que as pessoas falam, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nunca muda. Assim, temos a certeza que o Senhor é fiel e sincero e cumprirá todas as suas promessas. Esteja conosco hoje e sempre. Guia-nos pelo caminho da verdade. Salva-nos, ó Pai querido, e também a nossa família. Pedimos isso e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém!